Alô! Você diz que tudo acabou Mas eu continuo a te amar Lindo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças que eu tenho No peito guardadas Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha a cidade É maior que o meu pranto Vai, Mofi! Por mais que eu tente negar A falta que você me faz O meu coração sabe que eu te amo demais De novo vai amanhecer Meu Deus, onde você está? Ligo o rádio e a nossa canção de amor Vai te buscar Não posso ouvir essa música Ela me mata São tantas lembranças que eu tenho No peito guardadas Não posso ouvir essa música Eu sofro tanto Nem a chuva que molha a cidade É maior que o meu pranto Nem a chuva que molha a cidade É maior que o meu pranto É maior que o meu pranto